Mulecada, hoje eu tô aqui pra jogar Clash Royale e a gente vai tentar conseguir o máximo de ouro possível. Eu tô aqui com 31 mil gemas e vamos tentar conseguir o máximo de ouro possível. Eu tava percebendo aqui, guys, que tem como você comprar ouro. Se você pagar aqui 4.500 gemas, você consegue 100 mil de ouro. Só que eu tava parando pra perceber, cada baú que a gente abre, a gente gasta 2.500. E vai dar pra conseguir 40 mil de ouro, mais 20 mil de ouro da carta lendária, caso venha repetida. Então a chance de vir aqui nesse baú 60 mil de ouro é muito grande, sem contar as outras cartas. Então, mano, eu vou abrir 31 mil gemas só desse baú e a gente vai ver quantas cartinhas a gente vai conseguir. E ainda por cima de gold, ó. Aqui, ó, ouro extra às vezes não compensa, então eu não vou pegar. Ó, mil de ouro também não compensa, não vou pegar. Sempre que tiver melhoria com carta baixa, eu não vou pegar. Igual aqui, ó, 12, 12 cartinhas. Prefiro pegar 6 mil de ouro, então a gente pega 6 mil de ouro. Olha aqui, 6.500 de ouro, prefiro pegar 6.500 de ouro, tá ligado? E nisso, a gente consegue aqui lendária, que tem tanto full quanto não full. Então a gente pega aqui 20 mil de ouro. Então, mais um champion aqui, ó, de boa na lagoa, 40 mil de ouro, ó. Ficou 40 mais 20, 60. Mais 6.500 das duas cartas, 73 mil de gold a gente conseguiu aqui, ó. Nesse momento, estamos aqui com 180 mil, subiu pra 253 e a gente vai abrir baú pra caramba até virem as cartas que a gente precisa e o gold necessário. Porque o meu objetivo aqui é upar a carta, gente. Então, ó, vamos aqui pegar a melhoria. Vamos pegar a melhoria. Um gold e esse são os dois. Vamos pegar a melhoria. Vamos pegar aqui melhoria também. Na verdade, eu acho que nem compensa pegar melhoria, porque eu tenho muita carta coringa. E às vezes compensa mais usar a carta coringa do que a própria melhoria. Então, mano, eu vou pegar tudo de gold mesmo. Eu vou pegar tudo de gold e quando precisar, a gente usa a carta coringa. Vai ser assim que a gente vai fazer aqui agora. Então, ó, mais gold, tá ligado? Vamos lá, vamos abrir aqui mais uma aqui. Nossa senhora, é muita gema, guys. É muita gema. É pra finalizar a temporada. É pra fazer o bagulho, sabe, ficar brabo mesmo, tá ligado? Vamos finalizar a temporada com estilo. Vamos fazer o negócio ficar bom. Ó, 3.500, melhoria. Pay, 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 lendária. Tomara que venha uma lendária aqui que eu já tenha, tipo, no full. No caso, mag elétrico aqui, ó, melhorias disponíveis. E ainda por cima aqui, uma cartinha da Champion. Será que vai vir Champion nova nessa nova temporada, gente? Essa é a dúvida que a gente tem que saber? Não sei. Só sei que o ourinho tá indo pra lá e a gente vai conseguindo. Eu acho que compensa mais pegar ouro assim, porque a gente ganha carta, além de tudo, né? A gente ganha carta coringa, a gente ganha um monte de coisa, né? Compensa muito mais pegar assim pelo baú do que pegar pelo próprio gold ali que você compra. Então, vamos abrir aqui, ó. Bandidinha, eu acho que tá completa. Então, bora. Nível máximo da bandida, pay, pay, pay. E mais nível máximo aqui da nossa cartinha coringa, mais 40 mil de gold. Mano, quanto que vai dar de gold no final essa parada aqui? Vamos ver, né, gente? Vou dar uma acelerada aqui no vídeo aqui agora e a gente vai conseguir o máximo de gold possível. Faz o chute, só pra gente saber. Antes de tudo, quantas cartas... Na verdade, quantos de gold você acha que eu vou ficar? Um milhão? Um milhão não, né? Um milhão de pouco. Dois milhões? Três milhões? Quanto de gold você acha que eu vou ficar? Comenta aí, só pra eu saber. Quem acertar, eu vou saber. Porque, tipo, o vídeo, sabe? Não dá pra saber, né? Realmente. Acho que vocês podem ter pro lado vídeo pra frente e ter visto o negócio, né? Infelizmente, não dá pra saber. Eu já tô com 500 mil, basicamente. Mais de 500 mil, né? E, mano, tem quantas gemas ainda? Eu nem vi quantas gemas tem. Mas deve ter bastante. Então, sei lá, hein? Eu tô achando que vai ser complications, né? Eu tô achando que, tipo, vai dar mais de dois milhões de gold. Mais de dois milhões. O que vocês acham? Não sei não, hein? Não sei não. Ó, nível máximo aqui no tronco e nível máximo na coringa. Podia ter como cortar a animação, né, gente? Mas, infelizmente, esse é o jogo, né? Pra provar que a carta é braba. E, ó, já temos aqui 600 mil. E eu acho que vai chegar nos dois milhões. Eu acho que vai. Esse é meu chute. Então, bora dar uma aceleradinha aí daquele jeito. Vamos lá. Bom, gente, eu acho que esse é o nosso último baú e não deu, mano. Só consegui aqui um milhão de gold, mas compensou mais abrir o baú, porque a gente ganha a carta. Não ganha os 100 mil de gold, né? Mas, para e pensa. Se eu conseguisse abrir dois baú desses, eu ia gastar 5 mil de gema, correto? Vamos colocar o mínimo, assim, de 70 mil de gold? Cada um dá 70 mil. Eu vou ganhar com os dois 120 mil, que é muito mais do que aquela comprada de gema que a gente ia dar, tá ligado? E aí, o que acontece? Tem como comprar também, ó. Mais 10 mil. Só que, sei lá, né? Não sei se vale muito a pena, não. Bom, eu acho que deu bom. Um milhão e 88 aqui a gente conseguiu de gold. E, mano, o que acontece é o quê? As minhas cartas, velho, estão tudo assim, ó. Tem um monte aqui que não tá upado, então eu vou colocar aqui, ó, por nível. Vou colocar por nível e a gente vai upar aqui a maioria das cartas zicosas. Por exemplo, balão. O balão foi nerfado agora, tá, gente? Mas, 100 mil de gold dá pra usar aqui no balão aqui. O balão tá zica do baile agora. Dragão bebê. Vamos colocar aqui no dragão bebê também. Vai dar qualquer 10 cartas, né? Tipo, quase coisa nenhuma. Mas eu vou fazer assim, gente. Aproveitar aqui embaixo, ó, que tem um monte de cartas bem fracas. Eu vou upar as cartas fracas. Porque daí o que acontece? A gente consegue, querendo ou não, colocar mais carta coringa nela. E aí a gente desocupa um pouquinho, ó. Tem aqui uma lendária também, ó. Vamos colocar aqui, ó, nível 12. Temos aqui também outra, nível 11, ó. Aquele jeito. Temos aqui também outra, nível 11. Vamos colocar nível 12. Vamos gastar o nosso gold assim. A minha ideia mesmo era gastar o gold assim. Porque eu fui jogar de dupla com o Leco. E a gente percebeu, assim, que tipo, tava pouquíssimas cartas upadas. Então, mano, eu falei. Ah, eu vou upar o máximo que der pra quando a gente for jogar de dupla. Pra quando quiser testar outros decks, eu poder testar também. Por um simples motivo, guys. Simplesmente o Clash Royale nerfou as cartas que a gente tava jogando. Nerfou o Balão. Balão não joga, mas nerfaram o Balão. Tunaram o P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Tunaram o Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Tazica pra caramba. Nerfaram o Cavaleiro Dourado. Que era a carta que eu mais tava jogando. Nerfaram ele, tá ligado? E, véi, tão nerfando tudo, mano. Então, eu vou deixar tudo aqui, ó, no 14. Pra quando a gente quiser montar um deck novo, a gente montar. Porque eu melhorei bastante quando eu fui trocar de deck. Quando eu troquei de deck lá, gente, eu melhorei horrores. Por quê? Porque eu tava jogando com carta nova. Antigamente, eu só jogava com o mesmo deck. E agora não. Agora a gente consegue jogar com outros decks. Então, mano, foi muito bom. Eu melhorei demais. E eu pretendo continuar melhorando, porque eu estou melhorando o Clash Royale. Sacou? E é por isso que eu tô upando aqui as cartas que a gente tem pra upar. Olha aqui, ó, level 12 ainda, véi. Meu Deus do céu. Vamos lá. Level 13 aqui. Puxar pro level 13. O que mais que tem aqui, ó? Tem level 12 aqui. Vamos puxar aqui também pro level 13. Bora. O que mais que a gente tem aqui, ó? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, mas aqui o pessoal usa bastante. Não dá pra upar. Infelizmente, não dá pra upar. Deve ter alguma carta aqui no level 13 e a gente vai usar com essa moedinha aqui. Porque eu tenho a moedinha ainda pra usar essa carta aqui. Então, level 13. O que que dá pra gente upar aqui pro level 14? Vamos dar um zóio. Não tem nada, né, véi? Se for pra pensar, não tem nada assim pra gente upar assim pro level 14. Não compensa, né? Não compensa usar a moedinha assim se for pro level 13. Porque a moedinha consegue upar até 100 de gold. Então, não compensa. Bom, é isso. Acho que se a gente jogar um pouquinho, a gente consegue mais um pouquinho de gold pra evoluir alguma pro 13 aqui, ó. E aí a gente coloca no 14. Eu acho que é a melhor coisa a se fazer nesse exato momento aqui agora. Beleza, guys. Consegui aqui, ó, bastante carta coringa. Então, se a gente quiser colocar aqui, ó, a gente coloca nos recrutas reais. Não vai dar ainda, ó. Pra você ter noção de como que é. Carta rara coringa a gente conseguiu também. Vamos colocar aqui na mosqueteira. Colocar no level 14. Vamos colocar aqui também nessa curandeira aqui. Acabou tudo. Isso daqui, mano, tinha um monte de carta épica. Eu vou usar todas as cartas épicas aqui, ó. Porque a carta épica, véi, lota no meu negócio aqui. E ainda assim vai lotar, ó. Porque você não usa muita carta épica, mas você ganha bastante carta épica. Eu não entendo muito bem como funciona o pensamento, assim, do Clash Royale. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que agora, talvez, liberou alguma coisa aqui pra gente ir para o level 14. Vamos ver. Vou colocar a mosqueteira aqui no level 14. Pê, pê, mosqueteira nível máximo. Agora sim, moleque. Gastamos um milhão de gold? Gastamos um milhão de gold. Mas agora a gente tá tunado, tá um pouquinho mais perto, assim, de deixar nossas cartas, assim, no máximo. Eu tenho 12 lendárias. O que dá pra fazer com isso aqui, ó? Dá pra colocar isso aqui e dá pra colocar também, deixa eu ver, no cemitério. Eu acho que cemitério é uma carta legal pra gente conseguir o pai aí no futuro. Então o cemitério aqui vai aí pro level do brabo. O negócio é o seguinte, gente. Os caras nerfaram o jogo todo. Como eu falei pra vocês, o balão tá super nerfado. Ainda por cima, eles nerfaram o Cavaleiro Dourado, que era uma carta que eu tava gostando pra caramba de jogar. E agora a gente teve que voltar pra ela, né? Pra Arqueira Rainha, porque não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer, ela tá muito mais tapelona do que o Cavaleiro. Eu vou ter que ficar invisível aqui, rapidão. Só pra dar um poder Zets aqui, né? E a gente conseguir cauterar ali o bagulho. Ó, tem o... Minha Cavaleiro. Não vai fazer muita coisa, não. Só um, tem fúria ainda. Gastou fúria? Tá safe. Defendemos bem, defendemos bem. E aí, é isso, mano. Tive que voltar pro meu deck de Fornalha. Quem lembra do meu deck de Fornalha? Eu tinha parado de jogar com ele, gente. Porque eu precisava aprender a jogar com decks novos. Só que eu tinha preguiça. Então, eu sempre jogava com Fornalha. E aí, eu decidi que eu ia aprender a jogar com ele. Só que aí deu ruim, né? Simplesmente, deu ruim. Nossa, ainda bem que eu não taquei ali, ó. Ainda bem que eu não taquei. Meu Meia Cavaleiro. Porque eu ia atacar o Meia Cavaleiro. Ia ser picado pelo aqui do dragão ali, ó. Ia ser picado. Picadinho, mas picadinho mesmo. Eu vou ficar invisível aqui, gente. Porque se eu morrer aqui agora, eu vou virar porquinho. Então, eu vou ficar invisível aqui, ó. Ah, não. Pensei que a torre não tava ajudando, mas ajudou sim. Nossa, não deu um daninho. Não deu um daninho. Já vou direto. Já vou direto. O problema é que ele tem Dragão Infernal, né? Esqueci desse detalhe. Será que ele tem Elixir? Porque ele tentou dar um Predict. Não tem Elixir. Vai tomar um danão agora. Vai tomar um danão. Eu vou já colocar a Tesla aqui, ó. Pra dar aquela sustância. Ele tacou já o bichano. E a gente consegue dar a segurada. Seguramos, seguramos. Tamo segurando, tamo segurando bem. O Mini P.E.K.K. vai relar ainda, hein? Nossa, ferrou. Ferrou que eu não tenho defesa pra isso, não. Ferrou que eu não tenho defesa pra isso, não. Vou ter que segurar aqui com ele. Com o Brabo. Com o Cavaleiro. O Cavaleiro sempre segura, né, gente? Cavaleiro é o Brabo, né, mano? O Cavaleiro sempre segura. Tranquilo. Tranquilo. Tamo de boa. Tamo suave. Ele já tacou já. Nossa, agora ferrou ali. Agora ferrou legal. Que a gente não tem como defender esse treco. Tive que tacar a fornalha ali quietinho. Perdi 4 de Elixir, assim. Só pra defesa mesmo. Ai, vou ter que fazer isso, né? Vou ter que... Vou ter que dar um... Um Brabo aqui, ó. Vou defender. Os caras tão metendo fúria ali com o Mega Cavaleiro, velho. Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, mas tudo bem, né? Tamo na vontade. A gente só tem que segurar. Essa é a realidade. Só temos que segurar. Se a gente segurar, tá... Tá safe. Só vou segurar. Não tô... Vou esperar. Vou esperar. Porque o cara ali tá... Tá, tipo... Desesperado pra tentar dar um ataquezinho ali, mas não vai rolar, não. Desesperado está. Oi. 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 Vou segurar. Vou segurar. Dane-se. Vou segurar até o último momento. Porque eu sou desses. Já que a gente não tá levando aqui no coisa, a gente vai levar... Hum, caca. Piste das caca da Braba. Mas dá pra segurar, dá pra segurar. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos lá. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Vou dar só um terremoto a mais ali pra coisar. Pelo amor de Deus. Teve que ir no desempate o bagulho, pra vocês terem noção. Mano, eu desaprendi jogar com esse deck. Além dele, eu tô jogando com aquele meu outro, que fica flodando, mano. Só que aquele lá é muito mais difícil de jogar. Que é tipo um deck rápido, que a gente fica atacando na torre direto, assim, ó. Daquele jeito. Só que é muito mais complicado de jogar. É muito mais complicado, porque... Querendo ou não, eu meio que não tenho tanta destreza, assim, com ele. Hum, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, mas não deu tanto ruim esse não. Não deu tanto ruim esse não. Vamos combar aqui com ele. Vamos ver se o cara tem torre inferno. Será que o cara tem torre inferno? Tacou... Mano, o que ele fez ali? Tacou... Ele tacou o bichinho elétrico. Ele gastou tudo. Mano, ele ferrou pra ele aqui, ó. Não, não ferrou tanto não. Defendeu bem, defendeu bem. Eu vou ignorar aquela... Pirotécnica ali. Porque o nosso lado de defesa é o outro. Tá, esse deck, gente, exige muita concentração. E exige muito detalhe, assim. Porque se a gente vacilar, mano, a gente perde muito elixir. Porque é muita carta, assim, que vai sendo sacrificada. Igual essa daqui, ó. Já tá aqui, ele direto ali na ponte. Pra uma tentativa. Pra uma tentativa. De fazer alguma coisa interessante, ó. Ó. Que isso, gente? Caiu ali, não deu tanto dano. E ele tem tronca ainda. Agora que eu lembrei, velho. Estou tacando aqui o barril de golpes aqui. Ele tem tronco. Ele tem tronco. Não funciona muito bem, não. Tá, eu preciso pensar em como que eu vou chegar na torre dele. Porque se ele tem o tronco... E ele tem ali... Ele... Se bem que não, mano. Ele tá gastando elixir pra caramba ali. Agora que eu tô percebendo. Ele tá gastando elixir pra caramba. Pra defender do meu... Do meu... Ele tá gastando muito elixir, ó. Nossa, ele tacou ali. Deu muito ruim pra ele. Consegui dar dano pra caramba. Consegui dar muito dano. Eu vou tacar o mini peca aqui. Avançadinho mesmo, gente. Porque... A chance de dar bom é melhor. É isso mesmo. É isso mesmo. Vou tacar lá pra trás. Se ele tacar o tronco ali... Tacou. Ele tacou. Pera aí. Ele tacou. Ele tacou. Terremoto. Eu não entendi. Ele tacou terremoto. No meu mega cavaleiro. É isso mesmo que ele fez? É isso mesmo que ele fez. Ele tacou terremoto. No meu mega cavaleiro. Eu não entendi muito bem qual foi a dele. Mas eu acho que o Rung Segui dá um tanque. Mas eu não vou deixar, não. Até porque a gente tá querendo ganhar logo. E isso envolve destruir, trucidar. Deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Mas ficou um grobinho ali, ó. Mano, vou ter que começar a dar magiazinha. Porque é isso que ele tá fazendo. Ele tá acabando com a minha vida de pouco em pouco. Acabando com a minha vida de pouco. Acabando com a minha vida de tá. Nossa, deu ruim pra ele. Deu ruim pra ele. É agora o meu momento. Os mosqueguinhos ficou ainda. Os mosqueguinhos ficou. Nossa senhora. Mas foi porque eu passei aqui. Talando assim, sabe? Meu Deus do céu. É o que eu falei pra vocês. Exige muita atenção. Querendo ou não, o Cavaleiro Dourado, eu não precisava dessa atenção toda. Eu já conseguia fazer um bagulho mais bem bolado com ele. Bom, independente, guys. A gente teve que voltar a jogar com a Fornalha. Porque, simplesmente, ele foi nerfado. A gente perdeu o nosso deck que a gente tava jogando. Agora vai ter que se renovar de novo. E é por que que o jogo faz isso? Pra gente gastar. Pra gente fazer exatamente o que eu fiz aqui agora. É só pegar aí o pau das cartas e você conseguir jogar com outras cartas. Na verdade, eles te forçam a jogar com outras cartas. É basicamente isso. Pay to win, né? Digamos assim. Tô indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho